Porque a maioria das pessoas que estão nesse vídeo aqui, eles não são empresários Eles estão buscando justamente a forma que vai ter de fazer E eu queria aproveitar esse gancho que eu estou falando agora Você me falou, antes quando eu comecei com os anúncios e tal, eu tinha um emprego Qual foi o teu primeiro emprego? Cara, eu queria ser jogador de futebol e eu fui até, eu tentei até os 19 anos E quando chegou naquele ponto de inflexão, ou eu vou e viajo muito pro Rio de Janeiro Eu continuo e eu já estava lá morando na época Eu decidi ficar, não vou conseguir ficar longe, essa vida não é pra mim e desistir E aí o primeiro emprego que eu fui ter foi na farmácia do SUS, da prefeitura de Santa Luzia Caraca, uma farmácia Farmácia do SUS da prefeitura de Santa Luzia, que é uma cidade do lado aqui de Belo Horizonte E me responde uma coisa, irmão, hoje quando você chega aqui na tua empresa E eu gosto muito de falar isso, que eu gosto de abrir um ovo pra galera Quando você chega na tua empresa, que você abre as portas, você vê Pera que quem viu no nosso tabela, viu que eu fui bem aqui, é uma empresa muito grande Você tem várias pessoas, quando você chega aqui e olha pra isso aqui E pensa assim, caralho, olha pro meu emprego que eu estava lá, cara E olha que eu conquistei hoje Qual que é a sensação que você sente? Cara, eu precisei trabalhar muito isso até com terapia Eu faço terapia já, já estou indo no quarto mês de acompanhamento E uma coisa que eu tive que trabalhar muito na terapia foi essa questão do merecimento Porque eu não me achava merecedor de tudo isso, entendeu? Eu não me achava, eu tinha uma sensação muito de escassez Tipo assim, cara, isso pode ser passageiro e uma hora ou outra eu vou voltar a ser pobre de novo E precisei muito trabalhar, tipo assim, cara, tudo isso que eu estou construindo eu mereço Não foi roubando, foi trabalhando pra caramba, trabalhando praticamente 24 horas por dia Quando eu trabalhava, né, em outro emprego, né, que foi meu primeiro emprego de carteira assinada mesmo Porque na farmácia era por contrato, então o primeiro emprego que eu tive de carteira assinada Eu trabalhava e o tempo que sobrava eu dedicava o negócio digital pra poder começar a fazer rodar Então quando tudo isso foi acontecendo, foi consequência do trabalho bem feito Eu comecei a não me sentir merecedor, por exemplo, agora Hoje eu morro numa casa que vale 3 milhões de reais Então quando eu entrei lá dentro, eu falei assim, mano, não faz sentido eu estar aqui Como eu saio da zona norte de Belo Horizonte, hoje eu moro na região mais rica da cidade E eu pensando, cara, eu estou fora desse linho, entendeu? De ver os vizinhos só com casal Você não me achava merecedor daqui? Exatamente, não me achava merecedor Então eu precisei trabalhar muito isso com terapia Pra hoje eu bater no peito e falei assim, mano, eu mereci o tanto que eu trabalhei, entendeu? E esse é só o começo, é daí pra mais Até três, quatro casas, Ferrari, Lamborghini E o quanto o meu esforço está fazendo compensar tudo isso, entendeu? Então essa mudança de status financeiro foi muito rápida Então, tipo assim, 2018 eu começo com nome sujo, devendo tudo Mais de 100 mil em dívida, busca e apreensão no carro, cartão de crédito devendo E aí, dois anos depois, eu tenho uma empresa multimilionária, entendeu? E reconhecido no Brasil por ser um dos melhores daquilo que eu faço Então a mudança foi muito rápida Então eu precisei trabalhar minha cabeça pra poder entender Que eu literalmente saí do zero, do menos zero, na verdade Até ter mais de 5 milhões Então eu precisei trabalhar muito isso E eu acho que é uma parte que a galera beneficia muito, né? É de querer... Quando eu comecei com o meu discurso de vendas na internet Eu queria ser muito íntegro naquilo que eu tava fazendo de resultado Então, por exemplo, lá no começo Quando eu só fazia anúncio e fazia bons anúncios Eu não tava rico ainda Então eu prometi pra galera Eu vou te ensinar Ter 5 vezes mais resultados com os seus anúncios Eu não vou te ensinar a ser rico Porque eu não sou rico Então eu não posso te ensinar a ser isso Que é uma coisa que acontece muito errado no mercado O cara vai, pinta uma vida que não existe Aluga um carro de 400 mil Exatamente Aí o cara vai, que tá assistindo, compra E ele fica rico, enganando as pessoas Aí depois ele pode falar que tá rico Então eu fui evoluindo o meu discurso Hoje eu posso falar que eu ajudo as pessoas a fazer 100 mil Porque eu faço mais de 100 mil reais Então hoje eu posso falar, ó Pode, eu posso te ensinar o que eu faço Então eu tinha muito essa preocupação de ser íntegro no meu discurso Pra não enganar a galera Porque não são números Tipo, a galera que tá assistindo esse vídeo não são só números São famílias com sonhos, com projetos e tudo Até vindo essas vezes que o cara salva Porque é muito engraçado Não, é Quando eu comecei a fazer o trabalho Óbvio que a gente foca em ganhar dinheiro É óbvio Mas uma vez eu recebi um áudio E o cara mandou uma foto no direct Ele tava Comprou uma arma pra se matar Que Nossa Eu até me arrepio, irmão Porque lá não tem empresa que pague nisso Que louco E ele mandou um áudio e falou Porque eu fiz um vídeo Nesse vídeo O titular era bem chamativo assim Como eu fiquei rico e bonito Pra não poder clicar e falar mal Dentro desse vídeo Tem um áudio meu de telefone Gravado Um dia eu tava me sentindo Acho que com inspiração de vídeo Não sei E gravei um áudio de 12 minutos E aí eu gravei algumas imagens Coloquei junto E só super na internet Ele bateu 200 mil Acho que na primeira semana Se não me engano E ele viu esse vídeo Ele falou Cara, eu ouvi de você O que eu nunca ouvi do meu pai Eu nunca tive uma palavra de apoio Eu nunca tive alguém que tirou a venda do meu olho Por exemplo, com o Misha Hoje aqui, cara Você pode Você pode estar fodido ferrado Com o cara tá bebendo E aí você pode abrir o jogo De repente isso que o pessoal precisa Por mais que pra gente Pode parecer às vezes Só palavras O cara pode ser um divisor de armas Verdade Você falou Não é 100 mil reais É a vida transformada do cara Da mulher dele Do filho Às vezes até, cara De toda uma geração Em mim Que com um insight lá Como você tá fodido na vida Você teve Você mudou a vida E tá mudando a vida de uma galera Que tá vindo aqui Isso é o mais importante Com certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que você teve várias coisas desse E acho que você ia falar isso agora Exato Teve um cara Foi Que ano que foi Acho que foi em 2019 Ele me mandou uma mensagem Ele falou assim Cara, não me divulga nem nada Mas ele veio contar Ele falou o seguinte Eu tava devendo pensão Devendo pensão A ponto já de ser preso Devendo pensão Eu não tava devendo um mês Nem dois Nem três Já tava devendo muito Meu filho pedindo pra poder comprar as coisas Eu não podia E ainda minha ex-mulher Doida atrás de mim Querendo que eu fosse preso Pra poder pagar a pensão Eu fui acreditei naquilo que você falou Investi minha última grana E ele me mandou um print Ele me mandou um print De seis mil reais Que ele tinha feito ali Nos primeiros sete dias Ele falou assim Cara, muito obrigado Você mudou minha vida Era pra eu estar preso agora Por causa de pensão E hoje eu pago a pensão E eu até hoje ele manda foto Cara, cara Viajando com o filho Eu falei assim Mano, tudo isso foi porque Eu acreditei naquilo que você tava falando Então Não são só números Cara A gente trata muito venda Igual tá aqui Igual você viu A gente tá aqui No meio do carrinho aberto Venda pra caramba Mostra Mostra um pouquinho Esse é um dia normal aqui Amigos Olha cá Vamos ver Caindo Olha aí Enquanto a gente tá aqui conversando Então isso aqui Não são só Não é só dígito Cara Cada uma dessas pessoas É uma família Que acreditou E falou assim Mano, quero ser igual a você Então Me ajuda, entendeu Então eu preciso respeitar o sonho das pessoas Da mesma forma como o meu foi respeitado lá Que dói É uma responsabilidade social Que você tem que lidar Exato Que todos nós que A gente que propõe alguma coisa pras pessoas Um sonho A gente tem que ter essa responsabilidade De entender Que eu não posso entregar qualquer coisa Verdade Exatamente É Não posso chegar ali e dizer pro cara Eu vou ensinar ficar rico Daí você vai falar do vídeo Cara, que eu tinha o seu sonho Não, tem que ter algum motivo Porque as vezes o cara faz o preço Que você falou Cara Tem que ter meu último dinheiro E joguei E tô acreditando em você Olha o tamanho da responsabilidade das pessoas É muita responsabilidade Verdade E falando nisso Eu queria aproveitar e te fazer Essa pergunta aqui O cara que tá vendo vídeo De repente ele não tem nem dinheiro Ele não Cara É o teu caso Se você hoje chegasse E pudesse ter um papo Com o Mischa De dois anos atrás Qual seria o teu dinheiro Tipo assim Cara Aquela dica que você ia dar Para o teu filho Como se tivesse visto esse vídeo Maravilhoso É São São basicamente três coisas Se não tem grana Pode ter certeza absoluta Que no seu ciclo da família Por mais que tem gente falando Que você não vai dar nada Na vida Tem gente na sua família Que acredita no seu potencial Porque vê verdade Naquilo que você tá falando Anota isso aí Então Tipo assim Eu falo muito com meus alunos Da copa e da avó Mano Todo mundo tem As pessoas que tem o privilégio De ter avó Mano A avó é uma das pessoas Que mais acredita Então chega na avó e fala assim Vó É isso Quero mudar de vida Acredita em mim Seja a minha primeira investidora Então As pessoas tem mania De pedir grana Mas pede do jeito errado Me empresta o dinheiro Mano Fala assim Seja o investidor do meu sonho Duvido que alguém vai negar isso Então Muitos Por exemplo Quando a gente foi começar essa empresa Quem foi a minha investidora Foi a minha esposa E a esposa do meu sócio Porque eu não tinha cartão de crédito Então eu cheguei para ela Vendir o sonho E falei assim Ó Confia Empresta no cartão Que essa grana vai voltar E aí as duas Juntou os dois cartões Que deu os 1900 de limite E a gente começou A nossa empresa assim Então as vezes A galera fica nesse ciclo De Ai não tenho grana Não tenho dinheiro Mas tem pessoas no seu ciclo familiar Que acreditam no seu potencial E ver verdade naquilo que você está falando Então Confia nisso que vai dar Outra coisa Posso fazer uma terminada? Muito legal que você falou isso O pessoal vem muito até mim E fala duas coisas Fialho Me ajuda Eu estou criando um quadro no canal Que é Fialho me socorre A galera fala assim Fialho me ajuda Ninguém acredita em mim Ninguém me dá dinheiro Me dá uma oportunidade Cara É isso que o Michel falou Ninguém vai te dar uma oportunidade Ela nunca vai aparecer Se você não fizer acontecer Ninguém fala na porta do Michel E falou Cara seguinte Tem um negócio que você pode fazer Eu vou te dar dinheiro Vou te ensinar e você vai ficar rico E ninguém falou Você foi e vai escorrer Exato Ah mas Fialho Me chamou de pedir para minha avó Já morreu todo mundo Eu sou o único no mundo Eu estou abandonado E depois está um bom dia Que você pegar um dinheiro de 300 reais Quando eu sou né Você vai ganhar muito mais que isso Sem gastar nada Vai na sua casa hoje Para a prestação Um monte de coisa que você tem em casa Você não usa Nossa Seminário Verdade Liquidificador Ventilador As vezes tem um telefone 11 Pro Max Como meu amigo E ninguém precisa disso Eu preciso de muito menos Eu faço um vídeo com muito menos E aí o que acontece Você vende isso Porque se você tem uma coisa Que está parada na sua casa Há mais de 6 meses Que você não usa Provavelmente é porque não faz tanta falta Verdade Então vende isso cara Vai na revista de graça Os grupos de alunos do Facebook Vende Você vai fazer uma grana Para começar um negócio Você vai começar um negócio Com o mínimo ali 200, 500 reais Mil as vezes Depende do que for Na verdade Essa é boa Outra coisa Que as pessoas pensam Que eu só posso começar Botando a minha própria grana E existem Mano Se você abrir a boca E falar Cara eu posso ajudar a sua empresa A vender mais Como é o conteúdo gratuito Que tem no Youtube Eu tenho mais de 20 mentorias Gravadas lá Disponível para a galera assistir Mas está aqui em baixo Na descrição Cara vai lá e assiste Porque assim Eu sou um fã Da forma como você entrega O teu conteúdo Dessa maneira eu te ver Eu te ver A gente acaba aprendendo muito com isso Verdade Então lá tem mais de Mais de 20 análises Que eu já fiz de produtos De outras pessoas Com isso você consegue aprender E truca uma pessoa Todo mundo tem No bairro Alguém que conhece Que tem Um delivery Que precisa vender mais Uma maquiadora Que quer ter mais cliente Começa com isso Então você dispõe Você dispõe do seu serviço E a pessoa te paga ainda Para você poder fazer isso Então é uma excelente forma De aprender Eu aprendi investindo O dinheiro dos outros Quando eu fui Quando Meu ponto de inflexão da vida ali Quando eu estava Para poder casar Mas não tinha grana Para poder casar Eu pensei Vou voltar para o mercado de trabalho E aí entra nessa terceira dica Que é Não é errado Você trabalhar Com carteira assinada E tentar tocar Sua negócio digital junto Eu fiquei seis meses Vivendo essa vida dupla Até que meu negócio digital Começou a superar Aquilo que eu ganhava No meu trabalho Então As pessoas Teve um evento Que um cara chegou Para mim e falou assim Misha Estou desesperado Pedi demissão Do meu emprego Mês que vem É meu último mês Do seguro desemprego Tenho duas crianças Em casa A esposa As coisas estão acabando O que que eu faço? Qual dica que você me dá Para poder ganhar dinheiro na internet? Eu falei com ele Cara, volta e arruma um emprego Porque se você não tiver saúde mental Para isso Para poder sustentar Sua família em casa Você não vai conseguir tocar O negócio Se você não tem essa Essa tranquilidade Para falar Cara, minhas contas não pagam Eu tenho arroz com feijão ali Na geladeira Para poder comer Se você não tiver isso Você vai só se afundar em dívida Vai se afundar Então volta para o mercado de trabalho E vive a vida dupla Então os primeiros 100 mil que eu fiz Foi trabalhando lá CLTzão Ganhando Nessa época eu já estava ganhando 3 mil reais E O tempo Quando eu chegar em casa Final de semana Foi até a época Como eu estava recém casado Foi que eu falei Que a minha esposa falou assim ó Vai doar Eu me perdoa O pau vai torar Mas eu te garanto Eu te prometo Uma viagem internacional Para poder suprir Esses 6, 7 meses Que eu vou ficar Na caverna Trabalhando para caramba Entendeu? Foi a minha esposa Eu tinha muito violência Ela já faz 10 dias Nossa É complicado Mas vai dizer que a gente não tem irmão Por exemplo Ontem Acho que eu levei Talvez umas 8 horas seguidas de vídeo Chegou no final do dia E estava cansado Mas ela não te fez Verdade Porque a gente faz o que a gente gosta Exatamente E eis que eu queria te perguntar Irmão O cara que está vendo o vídeo Ele está falando assim Não, pô Eu entendi o que o Michel falou Mas Para eu fazer isso Eu tenho que fazer uma coisa que eu goste Porque se eu vou fazer uma coisa que eu não gosto Aí eu fico na minha saída de aqui Uhum Na sua dica Na sua dica Na sua opinião Qual a dica que você pode dar Para o cara Começar a descobrir o que ele gosta Porque as vezes o cara passar pela intenção E saber o que ele gosta Fazendo o que ele tem que fazer Para sobreviver Uhum Como é o cara poder descobrir O que ele gosta de fazer? Cara, todo mundo na verdade Já sabe o que ele gosta de fazer Só que as vezes não enxerga Que isso pode dar grana Esse que é As pessoas não percebem Tipo assim Tipo o rock do cara Exatamente As pessoas não percebem Ah, eu gosto muito de tocar violão Cara, dá para você poder fazer grana Ensinando as pessoas a tocar violão Que é uma coisa que você ama fazer Então as pessoas não percebem isso Muito Lá no meu direct Chega muito dessas pessoas Que falam assim Mixe, eu não consigo Encontrar o que eu sei fazer de melhor Só que a pessoa já sabe Aquilo que ela faz de melhor Ela só não enxerga que E por aquilo ser muito natural para ela Ela não enxerga Que isso tem valor para os outros Então se você parar Tipo assim Cara, deixa eu escrever aqui 10 coisas que eu gosto de fazer Com certeza As 3 primeiras É aquela coisa Que você tem mais tesão em fazer E isso dá grana Porque não adianta Eu te apresentar um mercado multimilionário E você fazer Ah, eu quero ser gestor de tráfego Eu quero criar anúncio e tudo Você não gostar de fazer isso Você vai ganhar grana? Vai! Você vai estar infeliz da mesma forma Como você está hoje Dentro do seu trabalho Com chefes chatos Buzinando Você não vai ter amor Para aquilo que você faz Então você já sabe aquilo que você faz de melhor E o que eu conheço está faltando É você entender que dá para poder fazer negócio com isso E perceber que se é óbvio para você É o que eu falo muito com os meus seguidores O seu pior ensinamento Pode ajudar uma pessoa do outro lado Então às vezes você está falando Mano, isso não faz sentido nenhum Porque era muito ridículo para mim Igual, falar de internet Ver na internet Para mim é muito óbvio Aí dá uma bolha que vocês falaram Exato Exato Para mim é muito óbvio Mas para a pessoa que está assistindo Não é Então ela vai se interessar Naquilo que eu estou falando Então se você começar a perceber isso Pode ter certeza que tem negócio aí E você está perdendo grana Por não estar ensinando isso Cara, muito legal Isso que você falou ali Na verdade o que acontece O que você vê como hobby Tem gente que vem com profissão Exatamente Enquanto você está aí Às vezes gastando dinheiro A gente está ganhando dinheiro com isso Exatamente E daí como você falou Às vezes você pensa assim Tá, mas Misha, eu sou tocar violão Mas eu não sou professor Beleza Mas quantas pessoas Querem aprender a tocar violão Que não sabem nem o que é Um acorde Exatamente Então você sempre sabe mais Para alguém sobre alguma coisa Exatamente É para essa visão que você vai vender Não para o professor de violão Exatamente Exatamente Essa visão é muito boa irmão Porque isso nos permite entender E essa foi uma boa virada de chave Quando eu lancei meu close friends Eu não vi essa possibilidade E aí o cara me convenceu De que existia essa possibilidade E no meu primeiro mês Eu fiz 50 mil Quilo aos milhões Mas eu pensei Cara, agora eu estou confiante Porque eu vi que dá Não é pelo 50 mil Se eu tivesse vendido mil Porque para mim é algo tão óbvio É como você falou A gente falou de marketing Por exemplo, do tráfego Para você é algo tão óbvio Para mim não é tão óbvio Exato Para entrar em casa Muito menos Exato Se você vir falar comigo hoje Sobre, sei lá, academia É algo muito óbvio Só que 15 anos Muito mais que isso Só que de repente Para quem está vendo o vídeo Não sabe o que é uma creatina Exatamente Não sabe qual é a melhor whey protein Qual que faz a pena comprar Exatamente Então se você sabe Você pode vender isso Através de um produto De forma de conhecimento Ganhar muito bem Fazendo o que você ama Com certeza, absoluto Esse é o jogo Esse é o jogo Deixa eu fazer uma pergunta Irmão Entra bem aqui na parte de grana Eu sei que não tem como A gente precificar E saber o valor exato Mas se o cara que está no vídeo Está pensando Em ser um gerente de tráfego Ou alguma coisa assim Para trabalhar pela internet Quanto é o ganho médio De um profissional mediano Não do bom Porque do bom A gente sabe que ele é quase infeliz Quanto ganho um profissional mediano Hoje Um gerente de tráfego Então, seguinte Primeira coisa Vamos contextualizar Que o mercado de gestão De tráfego está extremamente Atencido Porque Todo mundo precisa De um gestor de tráfego hoje Principalmente porque as empresas Estão cada vez mais Voltadas para o universo De internet Então todo mundo precisa De um bom gestor de tráfego E aí O gestor de tráfego O contratado Na CLT Vai depender muito da região Mas por exemplo Aqui em Belo Horizonte A média de salário Fixo De um gestor de tráfego Vai gerar em torno De 3 a 4 mil reais Mensal Só que o gestor de tráfego Como ele é uma pessoa Que está diretamente ligada Com a performance E resultado da empresa Ele ganha também Porcentagem em cima De venda realizada Porcentagem em cima De meta batida Então o gestor de tráfego Em Belo Horizonte Ele consegue ganhar A cerca de 6 e meio 7 mil por mês Se ele conseguir Pelo menos Ser mediano Nas metas que a empresa Estipula Em São Paulo Como o custo de vida É mais alto O salário médio Do gestor de tráfego Vai ser de 5 mil reais Mais ou menos Mas se você for trabalhar Por fora Tipo assim Não quero ser contratado Por uma empresa Consigo ser autogerenciável Ou trabalhar por conta mesmo Você consegue tirar Uns 10 conto do mês Como gestor Pegando projetos medianos Trabalhando com dinheiro Dos caras Isso É Não é você que investe a grana O cara que bota a grana Ele ainda te paga E ainda te paga A comissão Ainda em cima Da meta estipulada Que ele coloca Sobre A quantidade de vendas Que ele quer fazer No caso Se o cara está nesse vídeo Ele pode pensar assim Então quer dizer Que o Michel falou Que eu posso estudar tráfego Aí por exemplo Passo a passo Fácil Do que eu estou entendendo Da que você estava falando Eu estudo pouco de tráfego Contrato com a motoria Faço concurso Depois consegue zero E eu vou lá Trabalho até de graça Com a padaria Do fulano ali Exato Fácil virar o dinheiro Com o dinheiro dele mesmo Exatamente Pega um depoimento Pega uma galera Falando que eu dou resultado E com esse material Eu chego em empresas maiores E ofereço meu serviço Posso virar funcionário Dos caras Ou eu posso ser Sócio do projeto Exatamente A maioria dos gestores Hoje está Que são inteligentes E viram sócios Do negócio Exatamente 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 Ele entra no risco Tem gestor de tráfego Que as vezes a gente fica muito De olho gordo Na comissão Mas tem gestor de tráfego Que eu conheço Que ele ganha três e meio do projeto Só que o projeto Patura quinze milhões por mês Então o que que é três e meio por cento De quinze milhões Entendeu? Então esse é o jogo Você tem essas duas opções Não solto gerenciável Preciso de alguém mandando em mim Beleza Tem um mercado super aquecido Startup precisa Grandes empresas precisam Tem uma porrada de infoprodutor Aí precisando de gestor de tráfego Então o cara vai assinar sua carteira Trazer você pra dentro E tem essa liberdade geográfica Que você pode estar na sua cidade Trabalhar com um cara De outra cidade Completamente diferente Nunca se vê pessoalmente Ou não Consigo ser autogerenciado Então eu vou começar a captar clientes Montar meu cartão de clientes Rodar tráfego Um gestor de tráfego mediano Ele consegue rodar três projetos Consegue rodar três projetos ao mesmo tempo Mediano O cara bom consegue rodar mais Mas o mediano consegue rodar três projetos tranquilamente E é impressionante Quando você começa a falar com as pessoas Você está trabalhando com isso Aparece cliente um tempo todo Que é difícil encontrar O pessoal fala assim Mas o mercado está saturado Na verdade o que acontece A gente vive dentro Eu estou dentro dessa bolha Faz o que? Um pouco mais de seis meses E a gente Tudo que eu vejo Que eu estudo pra mim É marketing Você vai na rua E pergunta pra pessoa Cara você conhece algum gestor de tráfego? Ninguém conhece Nem sabe Só que a máquina digital É marketing Pelo computador A gente não sabe Então tem um mercado muito aquecido Tem uma demanda muito grande E a oferta de profissionais Ela é pequena Exatamente Toda empresa quer vender mais Você é o profissional que consegue A partir de anúncios Fazendo uma empresa vender mais É isso Então você fala Cara eu consigo fazer essa empresa vender mais A partir de anúncios O cara fala Como? Assina aí Que eu te mostro Eu te mostro Irmão Pra gente encerrar Aqui eu tenho duas perguntas Pra te fazer É muito legal Porque vai Talvez vai ferir um pouco Do Ego Do É Mas na sua opinião O que que diferencia O cara que tem resultado Do cara que vai ser a vida inteira Aquele fracassado O fracassado que eu digo É o cara que não tem resultado Ele olha pro Miche Daí o que que acontece Ele sente inveja Ele olha que não Miche é playboy Ele não vai nem a função Saber a história do cara Ele não vai dançar Ele não vai dançar Eu não quero sair do cara Porque quem é rico É porque é ladrão Tipo assim O que que diferencia No pensamento Na forma de se comunicar De agir Do cara que tem sucesso Pra esse cara que Não consegue sair do lugar Maravilhoso São duas coisas Mentalidade E consistência Que são Técnica É muito fácil de aprender Agora até a mentalidade Igual eu contei antes De cara Sentir merecedor de tudo isso E são poucas pessoas Quando a gente tava Nessa empresa aqui Batendo A gente não passava de 100 mil Nem a palma A gente chegava Tem um mês que a gente faturou 99 mil 969 Não batendo 100 mil Aí a gente foi ver Por que que a gente não conseguiu Mentalidade A gente não conseguia Se enxergar fazendo 100 mil do mês Então arrumava alguma coisa Que a gente auto-sabotava Pra não bater aquilo Então a primeira coisa É mentalidade E outra é consistência As pessoas querem começar muito rápido Mas não entendem Que isso é um jogo diário A única diferença Entre eu e a galera Que tá assistindo É que eu tô quatro anos na frente Essa é a única diferença Eu comecei em 2018 Com a minha empresa Mas eu trabalhei Como carteira assinada Como gestor de tráfego Entrei em 2016 Migrei pra gestão de tráfego em 2017 Fiquei na empresa até 2018 Saí Não tenho empresa E tamo entre 2018 Até hoje Então a única diferença É que eu tô quatro anos na frente Então não é que eu sou melhor Que eu sou divertido Que eu sou engraçado A única diferença é que eu mantive A consistência Há quatro anos Essa é a única diferença As pessoas querem começar Todo mundo conhece um cara Que por exemplo Começou um canal no YouTube Convidou todo mundo Fez lista de transmissão Falou com os amigos Gravou o vídeo E nunca mais gravou Isso é o que? Qual que é a diferença entre um grande canal E o cara que vai ficar sempre ali com dez inscritos? É a consistência As pessoas podem até não ser os melhores Mas elas são os mais consistentes Estão ali todo dia Fazendo exatamente a mesma coisa Pô que demais irmão Muito bom investir em você Porque eu penso da mesma forma O pessoal vai muito também no meu Instagram Ele fala Fialho Eu quero começar um trabalho pela internet E eu quero que você me diga qual é a melhor câmera que eu vou começar Qual que é o melhor microfone Qual que é a iluminação que você usa Eu digo a mesma coisa sempre A melhor câmera que você pode usar Sem sombra de dúvidas É o que você tem Exatamente O melhor microfone é o que você tem Não tem microfone Pega o seu lugar e grava o áudio Exato Sempre dá Porque se você não aprender a fazer o que você tem Até ter mais pra fazer melhor ainda Você nunca vai ter Exatamente O que você vai dar mentalidade de escassez Eu me identifico muito Porque meu primeiro trabalho foi limpando o banheiro cagado cara Do McDonald's E é muita humilhação Porque você tá limpando o banheiro Você vai ficar lá Cara, cagou no banheiro E eu fico você limpando Parece que ele passa merda nas paredes Vai dar pra você limpar Bate em você e sai É muito doido Então assim Hoje Eu acabei de comprar um carro que eu sempre sonhei Uma PM né Uma B24 Quando eu comprei o carro que eu entrei Eu não acreditava Eu falei assim Cara É a mentalidade de escassez É que eu mereço esse carro Porque tipo assim Quando eu trabalhava de Eu cuidei carro na rua Já passei Cara, já sei tanta coisa que você não tem ideia Naquela época Eu tinha um pensamento no fundo Tipo assim Cara, eu não comecei pra isso Eu posso estar aqui agora Mas eu vou ser um cara foda um dia Eu vou ter tal coisa E o dia que eu conquistei Eu me assustei Por exemplo, o carro né Eu me assustei Eu disse Cara, eu estou aqui E me deu até um pouco de vergonha De postar alguma coisa Porque eu pensava assim Cara E o que a galera vai falar Ah, tá se exibindo Não sei o que Só que a gente A gente cresceu aqui no Brasil irmão Com essa mentalidade De que ser rico Ser bem sucedido É feio Exato O bonito é o cara ser fudido É Ah, é humilde Não trata de você ser humilde Com você ser bem sucedido Pelo contrário Olha o Michel aqui Humilde pra caramba Bem sucedido, rico Graças a Deus E tá aqui hoje Se eu pudesse pagar No meu bolso Como você que deve dizer Vídeo, talvez você não tivesse dinheiro Para pagar essa hora De editoria com Michel E através desse conteúdo gratuito Que a gente tem para as pessoas Você tem acesso a isso E às vezes o pessoal não valoriza Que é de graça Porque é de graça Se o pessoal Pegar tudo o que a gente falou Hoje aqui Colocar na ponta do papel E colocar na ponta do papel E colocar na ponta do papel Já vai ter uma mudança gigantesca Não é aquilo Não tem certeza Com certeza O pessoal não coloca em prática E aí depois fala Ah, mas fiz um treinamento Com Fiat e com Michel E não funcionou É a síndrome do nutricionista Ah, contratou nutricionista Mas não emagreci Mas você fez o que ele falou Não Fiquei um dia lá Que você não fez Então se não fez Você não vai ter resultado É muito louco isso Eu sei que você já falou sobre isso Mas para a gente encerrar o vídeo Como é que você conseguiu lutar Porque assim Você falou da mentalidade Eu acredito muito De uma das melhores coisas Que a gente pode fazer Até Eu não sei se está na Bíblia isso Mas eu espero que sim Porque eu acho que eu vi lá Fala das nossas influências Eu sei que é da Bíblia essa frase Mas me diga com quem Eu te diria quem é essa Você acredita que realmente Os teus amigos Ou as pessoas que você convive Influenciam no teu resultado No final do mês Influenciam com certeza O meio que você vive Vai fazer Ou você explodir Ou você ser o reclamador Da turma E é impressionante Eu vi num livro Se eu não me engano Acho que foi do Que é só para você rir e zoar Tem amigo Que é só para você poder sentar E chorar junto Tem amigo Que é só para você falar de negócio Tem amigo Que é os caras Work hard Que vai Mano, vambora, vambora, vambora Vambora Então O grande erro nosso É a gente ter uma roda só de amigo E achar que essa roda de amigo Que vai puxar a gente para frente Porque Quando eu comecei a ganhar grana E eu comecei a ficar com vergonha disso Porque eu convivia no meio Onde todo mundo só reclamava do chefe Só reclamava do salário Reclamava do governo Reclamava de imposto Reclamava de dívida Que falava que Ah, o meu dinheiro não dá para 15 dias Então quando eu estava nesse meio E eu comecei a me destacar Eu falei assim Mano, não está batendo o discurso mais Vai dar vergonha de lá Que você ganhou 20 mil, por exemplo Mano, um dia Eu gosto muito de contar isso Um dia eu estava na cela Lá na igreja E aí para quem não sabe o que é cela É um grupo de conversa A gente senta para conversar Falar da bíblia Contar as coisas E aí todo mundo contava Como que foi a semana E tinha sido a semana que eu tinha feito Primeira vez que eu tinha feito 100 mil reais dentro de 30 dias E aí cada um falando como foi a semana Aí antes de eu falar Eu estava empolgadão Queria contar para a galera Aí uma moça foi e falou Nossa, eu perdi meu emprego Semana está muito ruim Estou passando dificuldade em casa Estou me pensando em voltar para o interior Para poder morar com os meus pais Como que depois disso eu falo Galera, ganhei meus primeiros 100 mil reais por mês? E aí eu fui e me fechei E aí eu falei Como é que foi seu dia? Eu falei Não, como foi essa semana? Não, foi boa Nada do normal e tudo Então eu comecei a perceber Que tem ciclos de amizade Que não é para você poder contar isso Mas não é para você poder chorar junto Não, vamos chorar junto Chorar com a igreja Porque a bíblia fala Vamos chorar com os que choram E se alegrar com os que se alegrem Então eu precisei mudar de blocos de amizade Onde tipo assim Hoje eu faço parte Eu tenho respeito muito para os meus amigos Ainda a gente sai junto A galera da faculdade A galera da infância Só que hoje eu tenho um ciclo de amizade Onde os caras são muito melhores do que eu Muito mais ricos do que eu Onde eu chego e falo assim Cara, olha os caras que o cara tem Olha onde os caras moram Vambora que eu consigo também Então o próprio ciclo de amizade Vai puxando você para a frente É clichê falar isso Mas cara, você é a média das 5 pessoas Que você mais convive Então se você só convive com gente medíocre No sentido literal da palavra Você vai ser um medíocre também No meio daquelas pessoas Então é como o livro diz Cara, não é desfazer dos seus amigos Tem amigo que é para poder jogar a bola na rua Tem amigo que é para isso, para aquilo Mas você tem que estar num ciclo de amizade Onde a galera realmente tem o mesmo propósito que você tem E vai te puxar para a frente Para você poder ir junto Seguindo com a galera Perfeito Bom, para a gente encerrar mesmo Eu vou fazer até uma demo do que o O Bicha falou Tá Fiar, entendi o que vocês falaram Mas eu não tenho amigo legal E eu não, nada, nada Eu estou fudido na vida Eu estou ferrado Uma dica boa Primeiro, se você não tem os amigos certos Para de andar com os errados Exato Qual que é o errado? O cara que te leva só para balada Só para beber, para droga Para usar o que não deve Para fazer o que não deve Fazer coisa ilegal Esse tipo de cara Isso não funciona na sua vida Exato Se você quer ser um cara bem sucedido Respeitado Fazer o que você gosta E ter paz para dormir Você tem que conversar com pessoas Que ou já estão lá Ou que pelo menos Estão indo para o mesmo caminho Exato Fiar, eu não conheço ninguém Eu vou te dar uma boa dica Dá um exemplo aqui do Misha Por exemplo Misha O cara Fiar, eu quero conversar com pessoas assim E tal Eu não gosto nem de ler livro Como é que eu faço para termos melhores? Vou dar uma dica para você O Misha, por exemplo Tem vários treinamentos Dentro de cada treinamento Você provavelmente tem grupos no Facebook Exato Grupos de Whatsapp Pare e pensa Quem comprou Quem está dentro do treinamento do Misha São pessoas que no mínimo Estão querendo ir para o mesmo caminho que você Exato Você entrando em tudo É quase um mastermind Você entrando em um grupo desses Você vai começar aqui A ver pessoas no resultado Você vai começar a ter insights de iniciantes Você vai começar a motivar você Já é uma troca de amizade Exato Já é uma forma de você ser influenciado A ter hábitos diferentes Com hábitos diferentes você vai melhorar Então a ver Não tem o que fazer Não tem o Qual que é hoje irmão O teu treinamento mais em conta Se você quiser por exemplo Mas quanto custa você tem que pagar? Cinco reais então Para ter o treinamento do Misha O meu mais em conta que tem comunidade Custa 97 reais Caralho 97 reais Não é fazer marketing e vender Mas 97 reais pode mudar a sua vida Exatamente Às vezes Não é nem pelo treinamento só do Misha Às vezes é porque lá dentro desse grupo Você vai encontrar os amigos que você nunca teve Exatamente 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 É a galera que vai conversar na mesma língua E você vai ver os povos A galera tendo resultado Um falando Vambora que dá também Você vai se motivando Vai se motivando Se você quer conversar com pessoas melhores Você precisa estar no lugar onde essas pessoas estão Então por exemplo Um hack que eu usei muito lá no começo Eu queria me conectar com os grandes do mercado Onde que eles estão? Eles estão nos eventos E eles pagam o VIP Eles não ficam no meio do porrão Então cara Vou fazer o máximo de esforço E economizar o ano todo Para eu conseguir comprar o ingresso VIP Para eu poder estar junto dos caras Mesmo que eu não vou conseguir fazer aquele networking perfeito Mas só de respirar o mesmo ar que a galera está respirando Já é uma mudança de mentalidade Porque você vai treinando o seu cérebro Para poder falar Mano eu nasci para estar nesse lugar Eu nasci para estar aqui Por exemplo Não tenho uma Porsche ainda Mas é o carro que eu quero comprar Então o que eu fiz? Cara Deixa eu andar de Porsche Deixa eu ver como que é Fiz um teste de dados Fiz assim Mano Eu não aceito nada mesmo que isso Então você vai instalando novos drives no seu cérebro De abundância Exatamente De abundância Para você poder acabar com essa mentalidade de escassez E esse é o jogo Esse é o jogo Não é só técnica Técnica é muito fácil de aprender Apertar o botão Meu sobrinho de 4 anos Se eu ficar treinando ele para apertar uma sequência de botão Ele vai apertar Agora Ter a mentalidade Para poder literalmente Ser um cara que Que vence nesse mercado É isso que vai diferenciar A pessoa que vai começar e não vai ter resultado E a pessoa que vai conseguir ter longa vida E pensar isso como um negócio Para deixar um legado para o filho Para o neto E mudar a história da família como um todo Perfeito Meu irmão A última pergunta que eu vou te fazer agora É de encerrar o vídeo E agora nesse quadro É um quadro onde eu saio de foco Dejo só você para falar com a câmera Eu queria que você teste aqui de coração Para quem está no vídeo A melhor dica que você hoje com a experiência que você tem Como se o cara Eu sei que é difícil para te trouxer Mas eu vou te pedir Como se o cara que estivesse do outro lado Ele tivesse Tudo que ele tem na vida dele é um carro E ele vendeu esse cara Para comprar uma mentoria com você Qual é a dica que você daria para esse cara? Bora lá Qual dica que eu te daria Para você poder sair da SNS e desse zero? Faz o seguinte O mercado precisa de pessoas ousadas Se você for passivo demais O mercado vai te cuspir para fora Então faz o seguinte Você vai fazer o seguinte Pega o conhecimento Que com esse vídeo mesmo Você já tem lábia para poder arrumar um cliente Truca um cliente Do lado dessa casa Tem uma hamburgueria Tem um delivery Tem uma Todo mundo conhece Uma maquiadora Uma esteticista Uma nutricionista Que precisa de mais cliente Que tem o potencial Para desenvolver um produto online Fala com ela Que você é capaz de fazer E o resto você se vira para trás Para poder arrumar Eu lembro Quando eu fiz o meu primeiro site Quando eu queria ser Eu achava que eu ia ter uma agência De Agência tradicional De construir site Fazer cartão de visita Eu não sabia fazer site Mas eu fui lá Numa das concessionárias Que ele falou Vocês não tem site Não quer fechar comigo Para poder fazer não Foi a maior grana Que eu tinha ganhado Num curto espaço de tempo Na vida até o momento E eu não sabia fazer Fechei o contato com o cara E disse Mano agora eu vou me virar Para poder aprender a fazer Entreguei Então as vezes o que está faltando Para você É ousadia Você está esperando a maior dica Da vida Me chama Passa uma técnica aí Que vai mudar meu jogo Mano é ousadia Vai Truca a pessoa E depois você se vira Para poder aprender Porque assim A gente aprende muito mais fazendo Do que estudando Assistindo aula Porque nesse mercado Vence quem erra mais rápido Não quem tem mais grana Não quem tem mais estudo O mercado digital não é faculdade Mano quem vence nesse mercado É quem erra mais rápido Então quanto mais experiências a gente tiver De campo de batalha Mais casca grossa você vai ganhar E mais resultado você vai ter E pode ter certeza A partir do primeiro cliente Vai vir o segundo Terceiro Quarto E daqui a pouco você está escolhendo Com quem você quer trabalhar Então seja ousado Vai lá Truca a pessoa E depois você se vira Para poder aprender Porque aí você vai ter Essa responsabilidade De precisar entregar o resultado Pô meu irmão Obrigado de coração mesmo Que da hora Para ter esse papo com você Hoje aqui Eu tenho certeza que a gente Vai tocar o coração de alguém Com certeza A gente vai conseguir Ter alguma mudança na vida de alguém E se a gente fizer isso Com uma pessoa já valeu tudo Tudo que a gente fez aqui Cara Todas as redes sociais Do Misha Conta aqui embaixo Perfil no Instagram No canal do Youtube Vai lá Se inscreve Põe em prática o que o Misha falou E o mais importante Quando o Misha for a Curitiba Ele vai lá em casa Quando eu vier aqui Eu vou incomodar ele aqui E a gente vai gravar um novo vídeo Em algum momento E esse novo vídeo Ele vai ser baseado Nas perguntas que vocês vão deixar Nesse vídeo agora Bom Então se ficou alguma dúvida Quer saber alguma coisa Vai aqui embaixo Comenta E o próximo vídeo com o Misha Nós vamos responder Vou mostrar a pergunta de vocês aqui na tela E eu vou estar respondendo você aí Tá bom? Obrigado meu irmão Fica muito bom Sucesso E o próximo vídeo E o próximo vídeo